Há três meses que eu estou nesse negócio, Paulo, não faltou mais dinheiro na minha casa, sabe? Eu comprei a minha franquia, eu vendi a metade dela, porque a outra metade eu tirei para o nosso uso próprio, para investir na nossa saúde. E fiquei muito feliz, porque foram três meses de diferença. Diferença na área financeira, diferença na nossa saúde. Eu tinha meu osso muito manchado, eu tinha melasma. E a partir do uso dos produtos, eu estou começando a ficar com o rostinho limpo. Que maravilha! Então, vamos lá. Então, o seu maior mentor no negócio é o Fred Viana. Um abraço aí para o Fred. Fred, um abraço, Fred. Era para ele estar participando aqui com a gente, mas teve um pequeno imprevisto, não deu para ele estar com a gente. Olha aí, ele está dizendo. Uhul, grande Vilma, parabéns e feliz por você, ele está dizendo aqui. Ô, Vilma, então, pelo que eu vejo, aquela profecia que eu e o Fred, a gente sempre fala, quando você compra a tua franquia, você segue o sistema, você coloca dinheiro no bolso todo dia. Isso está acontecendo com você? Sim, sim, verdade. Isso é verdade. Eu comecei, o Paulo, a fazer o que os meus mentores pediram fazer, nos orientou a fazer. E eu segui a risca mesmo. E comecei a fazer. E, gente, e dá resultado mesmo. O que eu tenho para falar, assim, para o pessoal que está aí nos assistindo, os FBOs, os FBOs, as pessoas que estão aí sendo convidados nossos. Gente, só faz o que os nossos mentores que já têm algo para te oferecer, para te oferecer, que já seguiu um caminho ali, né? Que já têm resultados com isso. Só faz o que pede, porque dá muito certo. E esse resultado, meu, Paulo, foi simplesmente a listinha. Aquela listinha lá do início que a gente começou. Aquilo dá muito certo. Porque, assim, eu não tenho... Eu só tenho uma cadastrada de mim. Eu não tenho uma rede formada, né? E para manter com os resultados que eu tive hoje, foi minha lista. Foi minha lista, sim.